Mexe meu pão vermelhão, que simples o que aprende, mexe de idolizão, mexe aquele sino da conceição. Aí lhe devo dinheiro, saúde e obrigação, segredo de São Flório, mas meu Deus sobe essa merda alinhão, camarada. Aguas de bebê, aguas de bebê, camarada, o seu arom, camarada, a volta ao mundo, a volta ao mundo, camarada. Obrigado. Obrigado. Obrigado.